Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como é que você pode transformar linhas em colunas no Excel Ou seja, nós vamos pegar este exemplo aqui, que nós temos dois cabeçalhos, os nomes e as idades Que estão na coluna A, coluna B, coluna C até a coluna D, certo? Na linha 1 e na linha 2 nós vamos colocar eles assim, estão na horizontal, vamos colocar na vertical Então vamos transformar essas linhas nessas colunas, mas você pode também fazer qualquer outro tipo de operação, vice-versa Vem comigo para o vídeo Nós estamos aqui então na tela do Excel, peguei um exemplo bem simples, tá pessoal? Para a gente fazer aqui nessa nossa videoaula super rápida, sem perder muito tempo Então temos aqui nome, né? Amanda, José, Joaquim e Roberto e algumas idades, tá? Está nesse formato O que nós vamos fazer? Vamos selecionar todas essas células, tá? Rapidamente, se você tiver até alguma coisa maior, né? Maiores dados, aperta o CTRL T, tá? Que já vai selecionar tudo isso E nós podemos copiar, né? Tem a opção aqui, ó, copiar, certo? Copiar ou você pode usar o atalho CTRL C, tá? Que é o famoso copiar também Feito isso, vamos clicar em uma outra célula que é onde nós queremos colar, tá? Então vai ser a primeira aqui, ó, repare que o meu nome vai aparecer aqui E a idade vai aparecer aqui ao lado, tá? Esse é o pensamento que você tem que ter Vamos clicar aqui, estamos na guia de página inicial, tá? Tem aqui, ó, essa opção de colar, mas nós não vamos clicar em colar Vamos clicar nesta seta aqui embaixo Vamos abrir todas essas opções, nós vamos pegar essa aqui, ó, que é o Transpor Ó, só de passar o mouse, repare que ali atrás já está fazendo as alterações Cliquei em Transpor, olha aí o que aconteceu, tá? Finalizei Posso dar um ESC, dar um clique aqui em outro ponto do Excel Então já transformamos esses nossos dados aqui nessa nossa planilhazinha Neste formato aqui, transformamos todas essas nossas linhas aqui em colunas, tá? Você pode fazer esse tipo de operação como você quiser Vamos até fazer o teste, nós já fizemos aqui, ó, vamos transformar isso aqui Em linhas novamente, tá? Exatamente como estavam Então vamos selecionar tudo isso aqui Vamos clicar aqui em Copiar, tá? Vamos clicar, por exemplo, nesta célula aqui embaixo Na seta de colar e vamos clicar em Transpor Olha só, então acabamos de fazer a situação reversa Tá muito simples de você utilizar aí o Transpor Para transformar linhas e colunas e vice-versa Combinado? Eu quero te fazer um convite também antes de terminar a nossa aula Nós temos um treinamento completo de Excel, tá? Caso você queira, caso você sinta que é a sua hora Que é o seu momento de estudar, de se aprofundar mais Nesse programa, né? O Excel que aí está entre os mais utilizados no mercado de trabalho E pode sim abrir muitas portas para você Visite o nosso site, vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? É um treinamento bem compacto, bem completo Vídeo aulas diretas, material de apoio Certificado de conclusão, exercícios práticos, tá? Visite o nosso site Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau